R.I.D. 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 termos a oportunidade de tentarmos conquistar o nosso lar seja rico ou modesto no mundo inteirinho não há só um lugar como esse cantinho a parte desse texto é de autoria de genauro atormilho sonhar mais um sonho impossível lutar quando é fácil ceder vencer o inimigo invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper incabível prisão e aí 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 o youtube através do site da emissora www.radiorbfm.com.br hoje 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 teremos um programa diferente de utilidade pública mas um programa especial tenho aqui comigo duas pessoas queridas competentes no que fazem né e que nós vamos é dar oportunidade a essas pessoas ao departamento de de habitação departamento de coordenação de projetos do município a oportunidade é nós estamos até falando no intervalo aqui né com todo respeito aos colegas jornalistas mas tem jornalista que entrevista a pessoa e não dá oportunidade dela responder de explicar direitinho o que precisa é claro que tudo em rádio e tv é tempo né tudo é tempo mas eu estou do lado aqui da Sebastião e do Mário eles vão poder explicar explicar e tirar as suas dúvidas todas as suas dúvidas com relação ao processo de inscrição para o sorteio eu friso Sebastião e Mário que é um processo para inscrição inscrição para o sorteio sim você não está fazendo inscrição para garantir a sua casa você está fazendo a inscrição para participar do processo seletivo do sorteio correto e aí começa a sair o primeiro estágio eles vão poder explicar explicar direitinho Sebastiana bom dia seja bem vinda bom dia Sander mais uma vez aqui em seu programa você abrindo o seu espaço aqui para que a gente tanto eu quanto o Mário pudéssemos estar aqui mais uma vez está esclarecendo a nossa população de bebedouro em relação às inscrições alguns critérios algumas dúvidas que possam surgir como você acessar o site ou o aplicativo vamos estar explicando aqui passo a passo como a pessoa vai fazer e estamos aqui à disposição agradecendo a RB por também estar abrindo aqui a sua casa para nos acolher e quero desejar a toda a nossa população a todos os rádio ouvintes da região também que ouve a RB um bom dia um abençoado final de semana e eu tenho que falar a respeito da festa que se iniciou ontem fica à vontade que é a festa Direito de Viver gente participe compre nem que seja um refrigerante você vai estar ajudando né ou com a sua presença né talvez você não precisou mas algum membro da sua família já utilizou e graças a Deus que você está bem de saúde mas nós também temos que pensar no nosso irmão desculpa estar atravessando mas eu acho que é um momento como você fez a tua reflexão sobre sonhos sobre o existir e nós temos um Deus lindo né então para que ele possa nos dar saúde dar saúde para a nossa população de bebedouro né para as famílias o fortalecimento das nossas famílias né que isso é muito importante muito obrigada um bom dia um lindo dia como amanheceu como Deus abençoa a todos nós né nos deixar abrir os nossos olhos é isso aí Sebastiano amém né bom dia realmente Deus nos presenteou com um dia abençoado sem dúvida falar da festa direito de viver é uma obrigação nossa também porque eu tive alguém da minha família né que houve teve a necessidade de usar os serviços daquele hospital abençoado sim e graças a Deus está bem sim né Deus em primeiro lugar mas aquele hospital eu digo eu resumi bem a obra do hospital do amor né do hospital do câncer de Barretos que aquele local é uma obra de Deus disfarçada de hospital sim é isso então todo mundo que puder ajudar colaborar vai lá dê sua parcela de contribuição por menor que você achar eu comprei uma refrigerante eu comprei uma garravinha d'água mas você contribuiu você somou na vida do seu irmão na vida do seu próximo com certeza sem dúvida mas não esquecendo também de olhar com amor sem dúvida a porta de entrada a porta de entrada você passou pelo sistema único de saúde o nosso Júlia Pinto as unidades básicas aqui da nossa cidade então foi aqui que tudo começou né que detectou o problema dessas pessoas então olhar com amor a nossa cidade sem dúvida né o nosso hospital a primeira acolhida foi aqui com certeza e que os nossos funcionários eu sei que a maioria tem feito isso mas que coloque mais amor a hora que as pessoas procuram olhem como se fosse seu pai sua mãe seu filho ou você próprio no atendimento sem dúvida o funcionalismo público Sebastiana de Bebedouro de um modo geral é bastante atencioso sim nós temos ali nessas unidades que você disse de saúde né Mário pessoas sensacionais são anjos ali que trabalham com muito carinho com muito afinco né e que Deus abençoe todo esse pessoal aí Mário bom dia meu querido seja bem vindo obrigado pelas suas palavras Sebastiana nós vamos conversar bastante vai ser um diálogo bem bacana né opa bom dia a todos seja bem vindo meu amigo tem coisas que só o serviço público nos proporciona né a gente falar de sonhos e de mudança de realidade das famílias é algo muito gratificante é um salário que extra que não tem preço que a gente recebe né durante todo esse processo a gente muitas vezes é até criticado porque as casas são menores do que a necessidade das pessoas o ideal seria que tivesse uma casa pra cada um mas tem histórias que são incontáveis tem histórias assim que nos deixam em lágrimas né lembrar que quando nós começamos esse processo aqui lá em 2013 de seleção de beneficiários tinha uma pessoa que viveu há 47 anos morando na porta da cadeia que é o Bismarck e existia um desafio quando ele se escreveu que a gente torcia pra que ele fosse sorteado porque ele não tinha como ser de alguma forma colocado como prioridade e ele acabou não entrando no sorteio ele acabou sendo o último suplente a ser a ser votado a ser elegido e aí como houve algumas desistências ele acabou sendo contemplado e já existiu um trabalho que a promoção social fazia com ele da renda cidadã ele já tinha o dinheiro pra pagar a casa e a gente vê que depois de 4 anos a vida dele mudou ele não mora mais na porta da cadeia como ele morou lá 49 anos ele mora 4 anos no jardim Itália na sua casa a casa é uma gracinha inclusive quando a gente participou de um prêmio nacional aqui de melhores práticas habitacionais nós trouxemos o pessoal da caixa econômica e eles ficaram impactados de ver a organização que é dentro da casa dele com toda a simplicidade e uma pessoa que morava na rua como outras histórias que a gente tem de pessoas que fazem bom uso da casa então nós estamos começando um processo de um sonho que pode mudar a sua vida mudou a minha e muda de muita gente eu costumo falar pras pessoas muitas vezes até ingrato a nossa função porque a gente vê histórias que a gente chora junto e a gente não consegue atender aquilo lá porque tem que haver um sorteio público mas Deus não atrase Deus capricha talvez a sua hora chegou é o seu momento então faça parte desse processo acredite na transparência na lisura desse processo o nosso interesse não é fazer política é fazer o desenvolvimento do ser humano a promoção social e que a gente quer muito e dar dignidade né Mário com a casa própria a gente quer muito proporcionar uma oportunidade de dignidade às pessoas a gente quer muito que essas casas corrijam os problemas sociais da cidade tudo que tem de problema social na cidade ou começa ou passa por morar mal se é o que a pessoa morar bem a cidade melhora tudo melhora e é muito importante que as pessoas que precisam dos imóveis tenham imóvel para mudar de vida para melhorar a cidade a cidade ficar mais bonita e é muito importante esse processo é um processo desafiador mas é algo que nos dá muita devolução entrega muito para a gente como ser humano é lindo o sorteio é emocionante quando a pessoa é sorteada aquela explosão e vê a família chorando e sabendo que aquele equipamento ali a devolução dos impostos que são recolhidos vai mudar a vida da pessoa e isso é muito legal e eu fico assim muito grato por fazer parte disso agradeço ao prefeito Fernando por nos ter dado essa oportunidade de trabalhar nesse processo e as famílias por nos proporcionar essas emoções impagáveis e incontáveis com certeza a gente mexe com sonhos sem dúvida com sonhos as aflições Sander como se a gente tivesse né Sebastião uma casa para cada necessidade mas infelizmente ainda não é possível ainda não é possível eu tenho que mandar até um abraço para minha afiliada que ela está nos assistindo a Fernanda Casimiro né legal um abraço né tá participando e que Deus há de prover na sua vida amém né como Mário bem disse se Deus achar que a sua hora minha filha ou na hora daqueles que forem contemplados e aqueles que não forem não desistam novos processos não desistam exatamente não desistam Deus sabe de todas as coisas nós somos seres humanos e ansiosos né lógico que você pagar aluguel é como eu digo lá para muitos que vão lá é um dinheiro que vai para o ralo que não tem retorno né mas graças a Deus que você tem para pagar o seu aluguel né às vezes com muita dificuldade mas você tem onde abrigar sua família né então mas que Deus há de abençoar principalmente aqueles que mais precisam amém seu André nossos abraços muito bem ainda não muito bem você viu né Sebastião meu diretor ele é chique hein André sabe quem que está nos assistindo e nos vendo e aí já mandar um abraço aqui o nosso querido amigo Helio Cinema que esteve aqui semana passada sim foi uma belíssima estava ele a Cris Amaral eles são sensacionais né Mário foi muito bacana bom dia olha eu vou ler aqui André rapidamente quem está nos assistindo meu amigo Helio Silliman a Cris um beijo para vocês bom dia né nós temos aqui a Fernanda Casimiro Fernanda bom dia um beijo um abraço para você também tá certo André temos aqui minha esposa que está assistindo o Silvinho aqui da rádio olha que bacana um abraço Silvinho nós temos aqui a doutora Adriana Galvão Moura está nos assistindo Adriana um abraço um beijo para você tá tá bom quem mais temos aqui vixe tem um monte de gente a Nilza Edson Rocha Esgarione bom dia Nilza para você também o Francelino bom dia Francelino quem mais está aqui o André Leite o André Leite de Jardinópolis olha que bacana bom dia André seja bem vindo meu querido desculpa não pode falar foi um menino que morou na minha casa por um bom tempo filho do coração filho do coração meu filho do coração que legal o Aurélio Lima nosso amigo está assistindo também quem mais está aqui o Silvinho pode falar André vamos falar André André fica nervoso fica calmo ele está nervoso o Silvinho o Dani é o Silvinho que está falando da gente lá olha aqui o Silvio César parabéns pela dedicação e melhorias e as realizações dos sonhos das casas próprias Deus os abençoe amém amém que bacana André tem tanta gente o Ismael está nos assistindo a Ressantos bom dia família RBFMTV pode falar o WhatsApp muito bem você que quer participar aqui da nossa programação fazer perguntas daqui a pouquinho daqui a pouquinho para o Mário e para a Sebastiana primeiro eles vão dar uma esplanada uma explicada me parece que já se passaram mais de 10 mil não desculpa 7 mil inscrições é isso Sebastiana? olha ontem a Erika que trabalha última vez que eu vi estava 6 mil e 800 inscrições isso ontem até as 17 horas 8 mil 284 inscrições 3 mil 308 inscrições pelo aplicativo Caizala e 4 mil 976 inscrições pelo site da CDHU bacana e 133 desistências então isso aí está sendo monitorado momento a momento e as dificuldades Sander eu quero colocar para as pessoas aqueles que tiverem com alguma dificuldade o nosso departamento de habitação as nossas funcionárias que eu falo que o nosso departamento é o departamento sorriso um departamento totalmente feminino onde temos eu a Renata Mariotto a Eva Custanari a Ana Flávia Petit e também a Marília Cremonini então nós estamos ali à disposição para ajudar essas pessoas que tenham dificuldade vá lá no departamento de habitação por favor fica aqui na Avenida Oswaldo Perrone 489 Avenida que passa em frente ao fórum próximo ao Júlia pronto não tem dúvida tá bom o whatsapp aqui da emissora para quem está fora do município de Bebedouro é o 17 99601 8304 tá bom os telefones do estúdio ô Dani se as pessoas ligarem nós conseguimos colocar ela no ar tá bom é o 33422484 e o 33429330 tá certo daqui um pouquinho você vai ter a oportunidade de se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer assunto eles estarão aqui para responder as questões quem fez aniversário ontem dia 22 de novembro foi a minha mamãe dona Zilda está lá firme e forte com 87 anos um grande beijo dona Zilda lindinha eu falei para a Sebastiana brava dá bronca em todo mundo então minha mãe Deus abençoe são são 87 anos lá firme e forte né que legal bom momento de alegria momento de sonhos mas nós gostaríamos de registrar aqui o nosso respeito pela passagem da vida terrena do querido Gugu Liberato que infelizmente em decorrência de um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos veio a falecer infelizmente em decorrência desse acidente eu não vou entrar em maiores detalhes porque a mídia está aí bombardeando de informações eu só lamento isso eu lamento porque antes de ser confirmado a morte do Gugu já existiam veículos de comunicação falando da morte falando anunciando a morte de forma precoce do Gugu eu acho que isso com todo respeito tenho aos meus colegas jornalistas mas eu acho que isso é uma falta de respeito para com os sentimentos da família porque enquanto se há vida Sebastião nós que acreditamos em Deus há esperança pelo amor de Deus e se Deus permitiu o seu recolhimento é porque Deus tem um plano melhor para ele infelizmente nós seus irmãos brasileiros ficamos com a saudade o nosso respeito a todos os órgãos de comunicação a todas as emissoras que o Gugu trabalhou em nosso respeito também a família a todos os amigos e sem dúvida essa é uma dor que fica no coração do povo brasileiro eu tenho até que falar também né Sander a respeito dessas notícias falsas e às vezes até ele entregou uma casa aqui em Bebedouro há um tempo atrás sim ali no Novo Lá aqui na nossa cidade no Novo Lá entregou pertinho ali da Chácara Forquim é na rua Padre Garaldi ele entregou ele veio aqui ele tratou muito bem a nossa cidade foi muito bem recebido também e quando ele começou no Cidade contra Cidade ele esteve em Bebedouro Bebedouro na época disputou contra Limeira inclusive ele esteve aqui ele era o produtor do programa do Silvio Santos é uma pessoa assim que é unânime todo mundo gostava dele é muito difícil nesse meio uma pessoa conseguir de forma tão transversal ser amado querido estimado por todo mundo então sem dúvida nenhuma era uma pessoa bem diferenciada a gente vê a emoção das pessoas noticiando essa fatalidade e é uma coisa assim impressionante como ele conseguiu escrever um legado construir amizades uma pessoa do bem que fazia o bem e uma fatalidade dentro da própria casa é infelizmente infelizmente Mário foi uma fatalidade o Gugu deixa três filhos se esposa a mamãe e dois irmãos nossos sentimentos André nós vamos vamos a uma música rápida vamos a um intervalo comercial e aí a gente volta efetivamente com o nosso bate-papo aqui com um diálogo bem bacana tá bom lembrando que durante a música no facebook somente no facebook a gente corta o áudio porque senão o facebook vai lá e tesoura a nossa transmissão tá certo André mas se você quiser assistir através da plataforma da emissora do site da emissora www.radiorbfm.com.br estúdio ao vivo ou pelo youtube rbfm88.3 tá bom rapidinho a gente está de volta rb a nossa paixão é você eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida espero ainda minha vez compenso que sou de origem pobre mas meu coração tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí você vai receber E aí você vai receber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí você vai receber Fica atento porque qualquer retorno de informação de retorno de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí você vai receber E aí você vai receber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí você vai receber critério de critério de E aí você vai receber 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 E você vai receber E aí 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 você vai ter E aí você vai receber E aí você vai ter E aí você vai receber E aí você vai ter E aí você vai receber E aí você vai receber E aí você vai ter E aí você vai receber E aí você vai ter 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 E aí E aí você vai ter 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 E aí E aí você vai ter E aí E aí E aí você vai ter E aí 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 E aí